E aí, gente, BLA é o Lusa Bom Bom Bom, eu estou começando um vídeo aqui de outro jogo diferenciado, o Istanbul Guys, e torçam pra eu ganhar nessa merda desse jogo, porque, mano, tava gravando o vídeo, eu perdi, eu perdi umas 5 partidas, eu perdi todas, mano, tá de sacanagem, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Não, essa aqui eu tenho que ganhar, mano. Ah, mano, esse mapa bosta, de novo, gente, de novo, de novo, é esse mapa ruim. Eu odeio esse mapa, se eu ganhar nesse mapa é impossível eu ganhar nesse mapa. Ui, filhas da mãe, os caras ficam me empurrando. Eu odeio esse bloco aí, mano, esse negócio vem muito rápido. Aí, ó. Ai, esse mapa tá travando, mano, tá de sacanagem. Bom, se eu passei dessa parte aqui é impossível. Ui, nossa senhora. Nossa, quase fui o primeiro. Mentira, mentira, mano. Que eu fui... Mentira que eu ganhei esse mapa. Não é possível. Eu não ganhei esse mapa. Mentira. Eu juro por Deus, gente. Gente, mano. Ixi, eu só... Não, o carinho ganhou. Nossa, quase quase o astronauta ganhou, mano. Caraca, mano. Nossa. Mano, eu perdi todas, velho. Que caramba. Eu tinha perdido todas no outro vídeo, mano. É sério, gente. Eu não tô brincando. Eu tinha perdido... Eu tinha perdido jogar umas 5 partidas. Eu perdi todas. 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 Mano, eu quase ganhei, mano. Só faltava o... Tá, de laser de boa. Tá, tá. É o de laser fácil. Só o que eu preciso é ter cuidado. Acho que... Não sei se tem como o pessoal me bater aqui. Não sei. Ai. Como é que tá vindo laser? Ai, meu Deus. O cara já foi queimado. Inxi, tem outro cara. Ui. Tá. Ai, meu Deus. Ui, se não sou laser em cima de mim, tô ferrado. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Gente. Meu Deus. Dá uma desviada bonita aqui. Cês viram? Não. Fama. Ah, mano. Que raiva. Eu quase ganhei. Bah, mano. Que merda. Vamos ver quem que vai ganhar esse bagulete. Vamos ver qual o mapa que vai ser agora. Nossa, mano. Que raiva, mano. Se não tivesse aqui... Que negócio. Nossa. Ainda bem, mano. Que eu morri. Graças... Nossa. Me salvei agora. Que eu não gosto muito desse mapa. A pior parte pra mim é aquela parte ali das madeiras. Eu fico expectando o... O deles. Nossa, com as companheiras da nossa... Não, eu vou expectar o outro. Vamos que o... O caô é o peixe. Vamos no... Mas é um pinguim? Que que é isso? A gente não tá entendendo. Eu não tô entendendo isso. Como que é um... O caô... Ah, tá. Caô é do peixe. Agora eu entendi. Não é o caô... O peixe. Agora eu entendi. Ai, meu Deus. Será que é o do caô é do peixe? Tô torcendo. Ah, mano. Putz, é... Mano, ele mora, mano. Mas ele conseguiu, mano. Tô torcendo pra ti, caô. Tô torcendo pra ti, mano. Vai, mano. Vai, caô. Vai, caô. Bom, caô. Bom. Boa, velho. Boa, caô é do peixe. Nossa, mano. Muito boa atrás de boa, mano. Boa. Tava torcendo pra ti. Boa atrás de boa. Boa atrás de boa. Parabéns. Você ganhou. Tá, vamos jogar aqui. Ai, meu Deus. Bom, galera. Veio o anúncio aqui do Facebook, né? Mas tá de boa. Talvez eu... Pelo menos ganhe a primeira, né? Porque se eu não ganhar a primeira... Pelo menos a primeira eu tenho que ganhar. Só não pode... Não pode ser um mapa ruim. Ai, mano. Eu queria que fosse esse mapa aí, ó. Esse aqui não... Mano, um mapa dos blocos, sim, mano. Esse aí! Nossa, eu tinha que parar nele, mano. Tá, é o match louco. Mano, eu tinha perdido nesse. Eu caí bem aqui, galera. Eu caí bem naquela partezinha ali. Ai, vai pro outro lado, móvel. Que é match louco. Vamos vendo aqui, tá? Tá, o começo tá por aqui. Ai, caí. Vamos pular. Ai, meu Deus. Ah, não. Cai. Tá, galera. A gente tem que alcançar eles. Só tem que alcançar... Meu Deus, quanta gente. Ui! Nossa, caiu bastante, gente. Eu tenho que me qualificar. Eu tenho que me qualificar. Quanto tem como me qualificar. Boa! Eu fui o sexto. Nossa, meu Deus. Não vai conseguir que me ia dar, cara. Pelo menos o primeiro eu ganhei, mano. Nossa, mano. Eu achei que me ia dar. Eu juro por Deus. Sem vida. Eu tinha tanta gente ali. Eu achei que me ia dar, mano. Baca. Caraca. Eu desativei o som do jogo, tá, gente? Pra não atrapalhar a minha voz. Se eles talvez não ouçam. Bom, galera. Eu vou esperar carregar aqui. Que ele demora um pouco pra carregar aqui. Quando eu alcançar uma outra partida. E eu já volto quando carregar. E acabou de carregar. Vamos ver. Eu queria que fosse aquele lado do bloquinho, mano. Esse aqui. Quer ver? Esse aqui. Tá. Esse mapa eu ganhei em ontem. Mas eu não tenho certeza que eu vou ganhar hoje. Tá? Mas fazer o quê? Vamos ver. Os caras que estão off aqui. Os caras entraram, mas está off. Ai, meu Deus. Meu Deus. Quase me acertou a bola do bolinho. Ai, Fih. Meu Deus. Ai, beleza. Ai, Fih é da mãe. Tá. Pera aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Desveio das bolas bonito aqui. Olha o Luffy aqui na frente. Vou ser o primeiro. Vou ser o primeiro. Bom, Fih, o primeiro, mano. Nossa, eu não achei que ia ser o primeiro. Vou estar torcendo pro... Sei lá, mano. Vitinho, cria. Bruno. Qual que chegou o primeiro? O Bruno ou o Cris? Vamos ver. Foi o Bruno, mano. Boa, Bruno. Ah, foi ele chegou. O Cris e o Bruno. Ele chegou junto. São dois são lá. Boa, também boa. Vamos ver qual mapa que vai ser agora. Ai, eu queria que fosse o bloquinho. O que eu queria que fosse o bloquinho. Lava rush. Nossa. Vamos ver. E agora só tem um qualificado, mano. Eu vou pelo lugar mais difícil. Dá pra ir por aí, mas eu não vi. Como é que eu entrei? Vocês viram como é que eu entrei aqui? Putz. Nossa, ainda bem que não morre, mano. Nossa, mano. É uma boa desviada, mano. Ah, não. Nossa, gente. Ah, não. Vai se ferrar, mano. O cara já ganhou ali. Putz. Ô, que negócio fia da mãe isso aqui, né? Já ganharam, já. Ah, mano. Esse mapa... Já não gostei desse mapa. Mapa ruim. Não gostei. Não, nossa. Se eu tivesse o negócio... Ah, já ganharam, já. O cara ganhou. Boa, cheguei aqui. Ui, meu Deus. Não sei se tem o chance de ganhar ainda, tá, galera? Acho que não. Filha da mãe. É, ganharam. O que mapa ruim? Já não gostei. Vamos ver quem vai ganhar agora. Ah, foi o Mamá. Parabéns, Max. Você ganhou... Ui, mano. Acho que eu só vou jogar mais uma partida. Porque, pelo menos, eu tô ganhando agora, mano. Nossa. Mas eu não tava ganhando lá. Pera aí, galera. Vai ter mais uma... Pô, gente. Já passou o anúncio. Vamos mais uma partida. Tambogás, mano. Ele... Ele não... Se ele tivesse... Se ele fosse... Se ele... Se ele tivesse existido na época que o Falgar estourou, gente... Acho que ele teria feito um sucesso, tá? Nossa, eu não sei se ele fez isso. É o Jungle Owl. Putz, mano. Eu não sou muito bom nesse mapa, não. Como eu disse, né? O Fer sempre falou... O Fer falou... Tem que ir pelo caminho da direita. Beleza. Segui as indicações do Fer. Ou se os fios da mãe também empurram, né? Ah, sai do mergulho. O Fer sempre falou pra ir pela direita. Fia da mãe, sai do mergulho. Nossa. Peraí. Meu Deus. Ai, pula. Caminho da direita, caminho da direita. Mas o mais perto era o da esquerda, né? Mas beleza. Posso? Ai, galera. Boa, mano. Boa atrás de boa. Boa atrás de boa. Ó, tem um cozinheiro. Tem um cavaleiro. Tem um... O que é? Um duende, isso aí? Tem um... O mergulhador. O mergulhador? O mergulhador? Deixa eu ver isso aí. Não é? Não sei se é o mergulhador, mano. Esqueci o 9. Bora lá, mano. Bora pra mais marcar. Diga. Vamos ver qual mapa vai ser. Ah, mano. Então, mas não seja um mapa ruim. Por favor, mano. Nossa, eu vou lá pra botar seus dedos. Ela torce uns dedos, dois, 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 dois. Ai, mano. Não é que eu agradeceria. Caraca, esse pingou round. Nossa, já parece uma porcaria. Ah, acho que eu já joguei de cima, a ponta. Nossa, eu já fui tapeado aqui. Tapearam. Tapearam no sentido que... Tapearam um taco. Ai, meu Deus. Só pode ser oito agora, mano. Agora eu posso mostrar, filho. Tá, bora. A parte ruim aqui, mano. Aqui tá o problema. Ah, não. Eu dei mergulho sem querer, cara. Ai, meu Deus. Ah, mano. Perdi. Vamos ver quem que vai ganhar a próxima. Eu caí lá. Vamos ver quem que vai ganhar pra última partida da Odo de Dio. Vamos ver quem que vai ser. Vamos ver quem que vai ser. Quem que vai ser. Nossa, mano. Ainda bem que eu morri, tá? Obrigado de novo. Ainda bem que eu morri. Tô torcendo pro... Vamos ver. Eu tô torcendo pro Godenot. Ele parece o Godenot, esse cara aqui. Meu Deus, mano. Mas o que você fez, cara? Onde é que o cara foi parar? Ah, não tô torcendo mais pra ele, não. Vou torcer por... Por esse cara aqui. Ele pareceu um BR. Pareceu o BRzinho. Tá, mas ele é ruim, não. Eu tô torcendo pro Lucas, mano. Ele pareceu o único que... Ah, agora entendi. Entendi. Como é que... Como é que faz aquilo? Agora entendi. Agora entendi. E... Você tem que ficar parado e... Nossa, Lucas. Esse mapa aí é difícil mesmo. Nossa. O cara bateu e voltou. Que nem no Robux. Nossa. Três minutos. Nossa, um cara que já chegou ali, feio. Nossa. Qual cara tá chegando, Al? Não é, Lucas? Boa, mano. Boa. Boa. Tá torcendo pro Godenot e vai ganhar, mano. Boa. Quero de boa. GG, Godenot. O cara vai... Nossa. O cara vai esperar, mano. Não tem tempo, não, mano. O cara tá esperando alguém chegar pra ele entrar, mano. Meu Deus. Aí, feio. Aí, passou. Nossa. Ele esperou o Lucas chegar. Meu Deus. Boa, Godenot. Mas, bom, galera. Esse aqui foi o vídeo de Istanbul Guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam no canal. E aí, eu sou. Vocês querem que eu traga mais vídeo de... Bom, gente. Apareceu o anúncio aqui daquela merda. Daquele tique e cacete lá. Que eu não gosto, tá, gente? Eu não gosto, tá? Eu não gosto e... Eu não gosto. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, eu sou. Estou ficando por aqui. E... Fala... E aí, eu sou.